Deixa eu desligar o ar-condicionado, que eu esqueci como é que faz vídeo, né? Não pode ter o ar-condicionado porque tem barulho. Deixa eu me ajeitar aqui pra ficar confortável, estilo L, tá ligado? Pra gente fazer uma coisa especial esse vídeo. E vamos gravar o vídeo assim, estilo L. Não, não vamos não. Olá, galera, beleza? Que eu vou atrando mais um vídeo, galera? Deixa eu fazer aqui um vídeo pra vocês, galera. Um vlog, um vídeo de vlog. Eu não sei mais fazer minha intro, esquece. Eu vou fazer desse jeito mesmo. E galera, hoje eu tô aqui pra gravar o vídeo pra vocês. Pra dar uma boa notícia pra vocês. Inclusive, eu queria já mostrar de começo pra vocês uma coisa. É isso aqui. É isso aqui. Isso aqui chegou, tá? O que vocês queriam há muito tempo. Chegou. Chegou há muito tempo já. Muito, muito tempo. Só que eu ainda não gravei o vídeo dela. Porque eu acho que é um vídeo mais especial. E eu quero voltar com o canal antes de gravar um vídeo dela. Mas eu vou mostrar um pouquinho dela pra vocês. Porque vocês merecem, né, mano? Aqui, ó. Quem quiser saber como é que é. Tem no YouTube. Mas eu vou gravar um vídeo mais tarde depois. Aqui, ó. Jogo rápido, hein? Jogo rápido, hein? Vou mostrar um trechinho. Ó, o jogo rápido, jogo rápido. Então, galera, sobre a placa é isso, né? Eu quero agradecer vocês. Só que vai ter um vídeo especial pra isso. Então, eu não vou falar muito disso agora, beleza? O mais importante é dizer pra vocês, galera. Que o canal vai voltar, ok? Então, galera, o canal vai voltar. A partir de amanhã vai ter vídeo todo dia, meio-dia, ok? Então, assim. Eu não vou falar muito pra vocês o que eu vou postar aqui. Porque eu posso mudar. Eu posso pegar outras coisas, ok? Só que vai voltar a partir de amanhã, dia 11. Meio-dia, todo dia. Então, você pode voltar aqui amanhã, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E vai ter vídeo todo dia no canal, beleza? Vídeo meio-dia. Então, mano, eu espero contar com o apoio de vocês novamente, beleza? Vamos nessa junto. E eu tenho um desafio. O Diniz me propôs um desafio. Que é postar vídeo todo dia até o final do ano. Então, assim, eu espero conseguir continuar até depois do final do ano. Mas, vídeo até o final do ano, eu vou cumprir. Eu tenho certeza que eu vou cumprir. Vai ser, ó, molezinha, molezinha, molezinha. Eu vou postar vídeo todo dia até o final do ano. Então, mano, vocês que quiserem vídeos, se inscrevam no canal, beleza? Pra você receber os vídeos todos os dias. Tem uma ferramenta nova no YouTube, onde eu posso falar com vocês. Então, vai ter um link na descrição pra vocês entrarem no grupo do canal. Eu acho que vai ter. Eu vou tentar botar aí. E eu vou mandar vídeo sempre que sair lá, beleza? Então, é isso, galera. Esse vídeo é bem rápido. Só pra avisar pra vocês que eu vou voltar com os vídeos. E que, a partir de amanhã, meio-dia tem vídeo. Porém, eu preciso pedir desculpa. Então, para a música. Para a música, para a música. Desculpa, galera. Por ter parado tanto tempo. E eu sei que desculpa é uma coisa complicada. Você não pode pedir desculpa e fazer a mesma coisa de novo. E eu sei que eu já fiz várias e várias e várias e várias e várias e várias vezes. Eu não parei com o canal só uma vez. Nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco. Deve ter passado de cinco já. Só que alguma coisa me diz que eu não vou parar agora. Alguma coisa ali, alguma coisinha me diz que... Agora a gente vai... Eu sei que é difícil, mas... Preciso da confiança de vocês novamente. Beleza? Então, assim... É meu desafio postar vídeo todo dia? É. Vamos supor que depois que o ano acabe, ou até antes do ano acabar, se eu não conseguir cumprir o desafio de um vídeo todo dia. Eu não poste o vídeo um dia. Mano, não importa se eu não postar o vídeo um dia ou dois dias, assim. Mano, eu não vou parar com o canal por dois meses de novo. Vai ter pelo menos três vídeos por semana, toda semana. Entendeu? Então, assim, eu vou tentar postar vídeo todo dia. Se não der, vai continuar tendo vídeo. Então, é isso. Esse é meu... Essa é minha meta. Essa é minha promessa. Então, a gente vai agora para essa nova etapa. Porque agora, mano... Mano, é sério. Tipo, agora, por enquanto, vai ser o canal de sempre, entre aspas. A gente vai continuar com os vídeos de sempre. Eu falei que eu não ia falar muito sobre isso aqui agora, mas eu já tô falando. Só que, velho, quando chegar dezembro, ano que vem, vai ter tanta coisa nova no canal que vocês não têm ideia. Se você tá vendo o vídeo até aqui, comenta aí. Eu confio. Hashtag eu confio, pra eu saber que você confia. E pra eu saber que você assistiu esse vídeo até aqui. Beleza, galera? Então, comenta aí. Hashtag eu confio. É nóis, galera. E... Fui.